Enquanto o canal animado não estiver com 20 subscritores, eu vou fazer vídeos de animação para o YouTube sobre o meu canal. Não tenho um canal, mas eu vou fazer vídeos onde eu vou fazer vídeos animados, até o canal não chegar a 20 subscritores, eu perderá com o canal e vai só haver animações minhas. Adeus, animado. Não, socorro, socorro. Ele está bem, ele está bem.